O Senhor esteja convosco, e ele está no reino de nós. Aclamação e o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a nós, Senhor! Glória a nós, Senhor! Glória a nós, Senhor! Tirou o manto, pegou o mantoalhado e lavou a cintura. Derrapou a água de uma bacia e começou a lavar os pés dos escritos. Jesus, enxugou-nos com a comalhada com quem estava cingido. Chegou uma vez que se compreendeu. Pedro disse, Senhor, Tu nunca me lavarras as pés. Respondeu Jesus, agora, não entendo o que estou fazendo, mas há que compreenderá. Diz que teve, Tu nunca me lavarras os pés. Mas Jesus respondeu, Senhor, não entendo o que está fazendo, não entendo o que está fazendo. Se eu não te lavarras, não terás parte comigo. Se o meu filho disse, Senhor, então, mata não somente os meus pés, mas também as pães e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se tornou, não precisa lavar-se com os pés, porque já está tudo lindo. Também vamos aos paisinhos, mas com todos. Jesus, Jesus sabia que ele o ia entregar. Por isso, disse, nem todos os pazinhos. Depois de lavados os pés dos escritos, Jesus vestiu o bando e sentou-se de novo. E disse, óbvio, Senhor, convivereis o que acabo de fazer? Vós me chamarás, Mestre, Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e o Mestre, os lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dê-lhes o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da Salvação! Obrigada. 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 Obrigada.